Oi gente, eu sou Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos testar dois produtinhos novos aqui, que é a base líquida HD da Bela Femme e a paleta de sombras Veneza da SP Colors, na versão A. E essa paleta tem duas versões, ela tem A e tem V. A gente vai testar A, mas antes da gente dar para segmentar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá? Bom, já limpei a minha pele, já preparei os olhos, então a gente vai testar primeiro a paleta de sombras da SP Colors, que é a paleta Veneza, na versão A, ela vem com esse pincelzinho, né? Esse pincelzinho para aplicar sombra, e ela vem com seis tons de sombra. Então, ela vem com esse branco, amarelo, um vermelho, para mim só um vermelho ou um laranja bem forte, um laranja brilhante, um roxo e um marronzinho. Essa paleta, ela tá por R$6,99. Então, vamos ver as cores. Então, a pigmentação dela é bem boa, essas são as cores que vem na paleta, A6. E eu pensei em utilizar essas três aqui, até aqui, assim. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o pincel MS12, que é um pincel da Mariana Sade. E eu vou pegar... Tô pensando, não sei se eu pego esse branco, mas vou pegar esse amarelo. Ai, não sei. Vou pegar esse branco e vou passar por toda a pálpebra, para deixar a pálpebra bem sequinha. Bom, agora eu vou pegar... Essa aqui, esse vermelho, e vou passar no canto externo do olho. Eu peguei esse pincel A27, e eu vou pegar aquela sombra branca. E eu vou esfumar as bordinhas aqui. Bom, eu fiz desse lado para poder ver como que ia ficar. Então, eu vou fazer desse lado para vocês verem. Eu peguei o pincel B906, na Macrylan. Eu peguei aquele amarelo. Esse aqui. E passei aqui no canto interno do olho. Aí eu voltei com o pincel A35, com aquele vermelho. E esfumei esse amarelo. Aí eu voltei com esse pincel, que é o A27. Peguei de novo o branco. E esfumei essas borradinhas aqui. Bom, já limpei a gente que tinha que limpar. Passei um primer, e agora a gente vai utilizar a base líquida HD da Bela Fêmea. Eu vou ler minha colinha aqui, porque eu não lembro de tudo. Essa base, ela promete cobertura perfeita, acabamento mate, minimiza imperfeições, melhor aparência e cobertura uniforme. Então, eu vou passar ela. E no final de toda a maquiagem, eu falo o que eu achei desses dois produtos. Vou passar ela com uma esponjinha. Ó, passei na metade do rosto. Essa é a cobertura dela. A parte antes que eu passei. E a parte que eu não passei. Acabei de aplicar ela. Ela ficou assim na pele. Eu vou esperar uns 5 minutos, pra ela poder assentar na pele sem pó. E eu volto aqui pra poder mostrar como que ela ficou na pele mais seca. Bom, passaram esses 5 minutos. E a base, ela está assim. Eu vou falar algumas coisas, antes que eu me esqueça no final. Porque como eu vou passar a pó, eu vou me esquecer. Ela promete ser mate, mas... Ela tem um acabamento low. Né? Bem luminoso. Ela oxida sim, tá? Ela oxida um pouquinho. Mas... E resto? Bafônica, né? Eu vou terminar a minha maquiagem. E aí eu volto com as considerações finais. Bom, terminei a make. Ficou assim. Então, vamos sim as considerações. A paleta, ela não faz nenhuma promessa, né? Então, o que eu posso falar dela é que ela é pigmentada. Eu achei que o vermelho, ele podia ser mais pigmentado. Mas o amarelo é bem pigmentado. Entregou um trabalho lindo. Mesmo em cima de outra sombra. Porque eu passei um corretivo no olho. Apliquei a sombra branca. E depois eu vim com a sombra por cima dessa sombra branca. E ela conseguiu pigmentar. Ela conseguiu pegar. Então, uma ótima sombra. Super indico. O preço ainda é bem bacana. Eu vou deixar o link e tudo mais na caixinha de descrição. A base. Aí eu preciso pegar o meu caderno. A base, ela promete cobertura perfeita. E bom. Na minha opinião, sim. Acabamento mate. Não, tá? Ela tá mate agora. Porque eu apliquei pó. Mas ela não é mate. Vocês viram. Que ela fica com um acabamento glow. Ela fica bem brilhosa. Minimiza imperfeições. Vou olhar para o espelho. Sim. Eu concordo. Olha. Eu ainda fiz aquela comparação. Não sei se vocês lembram. Dessa parte aqui. Com a base dessa sem. E sim. Minimiza imperfeições. Melhora a aparência da pele. Com certeza. E uma cobertura uniforme. Sim. Então, de todos os pontos que a base líquida HD da Bella Femme, ela promete. Apenas um ela não cumpre. Que é acabamento mate. Ela não tem acabamento mate. Ela tem acabamento glow. Mas se você quiser ela sem brilho, é só aplicar um pouco. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Aplausos. Obrigado.